Salve, salve família! Então galera, hoje tem leão em campo, então não perde não, que se você tá chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, você não tá perdendo lives, quando eu tô lá na arena, ou então quando é na ilha, ou então quando eu viajo, né, vou viajar aí, ver jogos do esporte aí por fora, eu faço mais da vizinha e também faço vlog aqui pro nosso canal. Então vamos falar um pouco sobre esse leão de logo mais à noite, né, que a torcida do esporte aí tá impaciente com o Mariano Soucio, a gente já sabe, é... o time do esporte é um time que tá em construção, é um time que eu acho que esse time ainda vai se encaixar, e tem que se encaixar logo, porque a gente vai ter uma decisão agora, né, no dia 4 aí, fazendo a nossa estreia pela Copa do Nordeste, já é... já é bom já ele ter o nome dos jogadores em mão, que ele quer trabalhar pro campeonato principal da gente, que é a Série B, que a Série B é o campeonato principal da gente, que é o... que a gente vai querer o acesso pra esse ano. Mas vamos falar aí, sobre essa provável escalação, se você é novo, se inscreva aí, e... se vocês observarem, olhem aqui ao lado, aqui ó, o time que a gente jogou contra o Maguari, que foi um jogo ali, que foi um jogo ali, que deu sono, deu sono, até quem tava lá no estádio, e também quem tava assistindo, acho que o torcedor que tava assistindo, pelo amor de Deus, vou botar uma série que tá mais animado do que esse jogo, que foi um jogo que... um nível técnico muito baixo, um jogo truncado, o esporte só tocando um bola, o Maguari, não dando chute de perigo, o esporte também não dando chute de perigo, foi um jogo... um jogo... um jogo feio... um jogo feio, pra não chamar outro nome. É o campeonato pernambucano, gente, é... é assim, o campeonato pernambucano é... é dessa forma, dessa forma, dessa forma, só dar uma animada ali, quando é clássico, e... vamos lá, vamos lá, aqui, se vocês observarem, tá aqui ao lado, tem um Kaique, ele foi com Kaique França, o Lucas Jamon, o Rafael Thierry, o Luciano Castan, o Filipinho, o Ítalo, o Lucas André, o Fábio Matheus, Fabrício Domingues, Romarinho, Gustavo Coutinho, tá aí, esse foi o time que Mariano Sousa entrou contra o Maguari, o Maguari, o Maguari. Eu acho que aqui ele só tá substituindo, eu acho que ele vai substituir o garoto Ítalo, né, mas vamos dar uma olhada aí, nessa prova de escalação, segundo o pessoal do Gê, mas antes disso, deixa eu falar pra vocês aqui, é, sobre Mariano Sousa, o que eu penso, né, sobre ele, eu acho que o Mariano Sousa, galera, ele não é aquele técnico horrível, com muito torcedor, aí tá falando, vai ser quem, boa parte da torcida aí vai me criticar, ah, é, tá falando besteira, o Mariano Sousa é ruim, é um treinador que não conhece o futebol brasileiro, futebol pernambucano, mas, eu vou perguntar aqui uma coisa a vocês, quantas vezes a gente já deu oportunidade a treinadores, que já passou uma, duas, três, quatro vezes, e sempre é aquela formação técnica, é aquela formação tática, que eles colocam em campo, é, é sempre a mesma coisa, a gente faz um jogo bom, dois, três, quatro, cinco, aí, cai de rendimento, aí, começa a descer a porrada no cara, pá, 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 aí faz dois, três, joga os bons, aí volta de novo, o time do esporte, a gente tem que entender, que o time do esporte tá em construção família, Mariano Sousa não tá pegando uma base, igual foi, dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três, aquele time de dois mil e vinte e três, tinha uma base de dois mil e vinte e dois, depois, ou a gente tá esquecido? As laterais, ali, até a zaga também, no gol também, são caras novas, jogadores que tem qualidade e vai se entrosar, e Mariano Sousa, ele tá, é melhor, a gente, é melhor ele tá fazendo esse repertório, esse repertório, de jogador, escalação, agora, no campeonato estadual, porque lá na, lá, quando começar a Série B, ele tem jogadores ideal, tá estando aqui agora, pra lá no final, a gente, é bom, a gente ter a dor de cabeça agora, pra lá no final, a gente tá comemorando, Então, vamos ter um pouquinho de paciência, hoje é mais aquele jogo chato, aquele jogo chato, vai pra, só vai assistir o jogo hoje, quem gosta do esporte, de assistir jogos do esporte, vê o esporte, hoje, é aquele jogo, mais um jogo chato, mais um jogo chato, com um placar ali, de dois, três a um, né, é um placar chato ali, que a gente quer ver futebol, isso é a realidade, o torcedor não quer pagar ingresso pra, ah, perdeu, mas perdeu jogando bem, não, o torcedor quer ver o resultado bom, então, tem aí a provável escalação, segundo o pessoal do G, é que, tem, o Kaique França, tem o Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castan, Riquelme, né, que, outro jogador, que quando entrou ali, no segundo tempo, diante do Maguari, lá nos aflites, é um jogador que mostrou, que tem qualidade, nem à toa, que o pessoal do Vasco, se sentiu ali, né, um pouquinho ali, se incomodou, né, por ele tá indo, pra, pro esporte, tá vindo pro esporte, e jogar na série B, muita gente achava, né, que o garoto ali, iria pra algum time da série A, mais, é, preferiu, vir pro esporte, tem aí, o Felipe, o Fábio Matheus, Alan Ruiz, Fabrício Domingues, o Gustavo Coutinho, e o Romarinho, tá deixando aí, no banco, o Arthur Kaique, que eu acho que, vai tá, vai ser uma briga muito boa, e só quem tem a ganhar, é a gente, aí, com o Fabrício Domingues, o Arthur Kaique, o Romarinho, vai ser uma disputa muito boa, e também tem jogador novo chegando também, servindo pra outro canal, tô falando aqui mais, questão aí, desse time do esporte, pra logo mais, à noite aí, contra o time do Afogados, pelo Campeonato Pernambucano, pois é, Mariano Sosso, esse aqui, é a provável escalação dele, é, vocês quiserem ver, a escalação, do time do Afogados, tá aqui, nos comentários, aqui embaixo, né, e essa aí, é a provável escalação, do time do Afogados, tá aqui nos comentários, pois bem, Mariano Sosso, vai ter uma responsabilidade, no dia 4, né, de montar um time, que o torcedor, quer ver já, em campo, em campo, mas hoje, hoje não é o jogo, pra gente avaliar não, jogo pra gente avaliar, Mariano Sosso, é, no dia 4, então, vamos ter paciência, vamos ter calma, e é isso, tamo junto, pelo esporte tudo, inscreve aí no nosso canal, tamo junto família, hoje vou estar lá, na Arena Pernambuco, é nóis,